São Alisson, nós temos alguns livros aqui que foram doados, tanto pela Fundacente quanto pelo Fórum, e a gente vai ter que decidir o que vai fazer, se vai doar ou sotear no fim. Então a gente está pensando aqui, como não tem muita gente, talvez é só para dizer que isso vai acontecer hoje. Pátio, por favor. Pátio, por favor. Bom, para o Félix, não atrasar muito, como eu sou a Kátina, sou da Universidade Federal de São Paulo, e sou do Dr. Ambos Baixada Santista. Gostaria primeiro de agradecer muito o convite de estar aqui ao lado da URID. Eu fiquei pensando hoje, estou vendo velhos amigos, velhos que são certos tipos, que a gente não tem um evento que se encontra, pelo menos eu, aqui na Baixada, não tenho saído muito daqui da Baixada. E eu acho um evento muito importante. Este é um grande momento, porque estamos vivendo também uma situação muito difícil no país, com muitas perdas, com retrocessos, talvez tenhamos aí um pequeno toque de idade média. E essa discussão de hoje é muito importante, até para nos fortalecermos para continuar a caminhada. Então, eu vou apresentar para você, agradeço tudo na aula, e ao Marçal, o convite é do Marçal. Eu agradeci, mas eu não disse o nome, né? Bom, eu preparei aqui uma apresentação da professora Adelaide. É Adelaide do Nascimento. A Adelaide, ela atualmente está dirigindo na França. Ela é professora em Economia do CINAM. Ela possui graduação em Histografia pela Federal da Paraíba, no Nordeste Resistente. Tem mestrado em Engenharia e Exposição também, pela Federal da Paraíba. Mestrado e doutorado em Economia pelo CINAM, Paris, França. E assim, as suas pesquisas comportam um interesse particular pelo papel da organização do trabalho e dos modos de gestão, tanto no desenvolvimento de doenças ocupacionais, seja nelas físicas ou mentais, como na qualidade do trabalho realizado, serviços ou produtos. A segurança das pessoas nos sistemas também faz parte do âmbito de suas pesquisas, e intervenção é realizada no campo da indústria e dos serviços, nomeadamente hospitais. Então, teremos aí agora o que a gente, né, apresentando, discutindo aí, agora a gente. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a todos pela presença, obrigado pelo convite que foi feito com o Marçal. Muito feliz de estar aqui no sindicato, num lugar de trabalho de luta, né, como já foi dito anteriormente. Muito feliz de estar também lisonjada, participando desse debate, com grandes nomes de agonomia no Brasil, que eu acompanho de longe, estando na França. Eu comecei minha formação aqui, né, como foi dito, aqui no Brasil, na Paraíba, segunda paraibana do dia, né, Pará, eu posso chamar Pará, né? Segunda paraibana do dia, e depois continuei meus estudos e pesquisas na França, hoje faz 13 anos já que eu moro lá, e sou professora no Conservatório de Ardes e Ofícios da França, que é um local importante para a agonomia da atividade, não sei se todo mundo sabe, mas é o beijo da agonomia da atividade na França, né, com um professor muito importante para a nossa disciplina, que foi o Alain Bisné, que fez uma conta importantíssima também entre os pesquisadores do Brasil e da França. E a gente continua com essa tradição. Hoje eu vou falar para vocês um pouco da minha experiência com relação à segurança nos hospitais, na segurança dos pacientes. Mas, claro, que a questão da segurança dos pacientes não é completamente a parte com relação às questões de saúde no trabalho dos trabalhadores, né? O Dolph está falando agora que a gente tem qualidade de produto e condições de trabalho, de poder fazer a mesma analogia com a segurança dos pacientes, exemplos médicos ou falhas médicas, e as condições nas quais são realizados o trabalho dos trabalhadores. Eu trouxe aqui alguns exemplos de pesquisas realizadas na França. Acho que não tem ideia, não é? O que você acha? Deixa eu adaptar aqui o meu espaço de trabalho. Então, eu fico procurando sobre o tema aqui no Brasil, né? Eu falei para vocês, minhas pesquisas são mais realizadas na França, mas sempre fico de olho no que acontece por aqui. Tentei procurar algumas charges com relação à situação da segurança hospitalar, e a gente chega na questão do erro médico, né? Lógico, com o único fator explicativo, né? Seriam os profissionais que são incompetentes e que realizam erros médicos. Em ergonomia da atividade, claro, a gente vai tentar mudar essa visão com relação ao trabalho, pensando que as questões de saúde e segurança dos pacientes, sobretudo nos hospitais, que são sistemas complexos e a risco, devem ser analisadas também de forma sistêmica, e não pontual com relação somente aos erros médicos. Mas, geralmente, o que a gente vê, sobretudo na mídia, quando acontece um acidente no hospital, é que foi erro médico ou erro muito, não sendo a explicação mais simples para esse tipo de acidente. Aqui era só para dizer que a equipe na qual eu participo, lá da Academia do PNAM, já tem um histórico de interesse pelas questões de segurança dos pacientes, em vários campos. Começou na cancerologia, fizemos também outros trabalhos de tese, meu trabalho de tese foi sobre a questão da cultura de segurança em radioterapia, que eu vou apresentar um pouco aqui para vocês, e outras teses também foram defendidas, e atualmente eu estou com um projeto, um pós-doutorado, um aluno do pós-doutorado, sobre as relações entre estresse, condição de trabalho e risco de infecção hospitalar, tentando ligar as questões de saúde dos trabalhadores e segurança dos pacientes, porque, geralmente, na literatura, a gente vai encontrar que são coisas separadas, ou trata-se a questão da segurança dos pacientes, ou trata-se a questão da saúde dos profissionais. E, como eu falei para vocês, os dois estão ligados. Alguns básicos em relação à segurança dos pacientes, quando se tem acesso a serviços de saúde, claramente, existem casos de morte por não se ter acesso a serviços de saúde. A gente até aqui está considerando quando o paciente tem acesso a serviços de saúde. Então, o interesse mundial começou a crescer sobre a questão, depois de 1999, quando um relatório americano foi publicado, To Earn It Human, com relação ao número de mortes de pacientes dadas a eventos adversos. Então, de 44 mil a 98 mil mortes por ano, são devidos a eventos adversos. A eventos adversos são incidentes, acidentes causando dano a paciente pelo fato dos cuidados. Estamos, por exemplo, no hospital, com um evento que acontece causando dano aos pacientes. O que não é que eu seria se não tivesse recebido cuidado. Na França, a gente encontra também números importantíssimos e o que é mais interessante notar é que esse número a gente vai encontrar no mundo, um paralelo, e quase 50% desses eventos adversos poderiam ser limitados. Então, os dados da literatura. E o último relatório da OCDE, que saiu agora em 2018, indica que cerca de 10% dos pacientes no mundo vão adquirir uma infecção hospitalar. Então, são problemas de saúde pública importantes. Eu não tenho dados fidedignos com relação ao Brasil. Acho que consegui alguns dados no site da ProQualis com relação a eventos adversos, mas bem localizados por região e tem dados nacionais. E se alguém tivesse informação, eu gostaria de saber. E o último relatório, uma pesquisa que saiu também de pesquisadores dos Estados Unidos, da RIC, que participou dos programas de saúde e proposição políticas públicas de saúde no governo do Ibaracabama, é um relatório sobre a má qualidade dos cuidados no mundo, que mata entre 5 e 8 milhões de pacientes, sobretudo em países e sem desenvolvimento. E a questão do acesso aos cuidados, mas também a má qualidade com má condição de trabalho e de técnicas para a segurança dos pacientes. E aí, o que acontece? Depois da divulgação desses dados, tem uma pressão forte muito midiática em exigência dos pacientes para a melhoria da segurança dos pacientes. A partir do ano 2000, a gente começa a ver mudanças em termos de saúde pública, reforçando as práticas e as normas e as leis com relação à segurança dos pacientes. Então, vemos medidas nacionais para a segurança dos pacientes. na França, na França começou em 2004, aqui no Brasil foi implementado em 2013, é um núcleo de segurança dos pacientes obrigatório nos hospitais, que se baseia com indicadores de qualidade da acreditação também dos hospitais, que é uma tendência mundial, a partir de indicadores de gestão, os hospitais vão pedir acreditações para entrar em uma lista de hospitais que são consideráveis melhores em termos de segurança e qualidade, com todas as críticas que a gente pode fazer o tipo de indicadores utilizados, mas o que a gente vê é uma visão normativa da segurança ainda nesses modelos. É uma ideia de que a segurança, como já foi falado também aqui, a ideia da segurança é um modelo que é cristalizado para as regras de segurança. A partir do momento que eu coloco regras de segurança e que eu faço a fiscalização, não deveria existir acidente. A segurança é vista nesse tipo de visão normativa que é muito presente nos hospitais, inclusive na França, como a conformidade com as regras de segurança. O que é que a prática da economia traz, como já foi discutido anteriormente? Se a gente tem que entender o trabalho das pessoas, o trabalho real, e o que é que faz que em uma situação dada eu não vou poder seguir as normas de segurança. E ainda bem que existem profissionais que não vão seguir normas de segurança em alguns casos, porque a gente sabe que seria contraprodutivo ou até mesmo causar acidentes. Então a gente conta com a inteligência humana no trabalho, para poder saber quando ou não utilizar as regras de segurança. E aí a gente vai sair de uma visão normativa do trabalho, o trabalhador não é alguém que vai executar o trabalho, como pensava Taylor, lá na Organização Científica do Trabalho, mas como alguém que vai sempre se adaptar à variabilidade do real, porque o real vai sempre resistir ao que foi previsto, ao que foi planificado, ao que foi planejado pelo mundo das normas da regulamentação. Então a gente vai se interessar pelo que acontece nas situações reais de trabalho. Uma visão que a gente vai chamar de mais adaptativa com relação à visão normativa. O que se vê muito nesses contextos, na França, mas no nível mundial, acho que no Brasil deve ser do mesmo jeito, é a transferência de métodos que já foram utilizados na indústria e a gente faz isso para o hospital. Sem nenhuma adaptação. Está vendo que o hospital é um sistema complexo diferente da indústria. O fato da simples presença de ter um paciente ou museado no usuário do sistema já modifica a maneira como a gente pode analisar os riscos e pensar a segurança. E a transferência desses métodos vão ser muito baseados em qualquer hospital na França que a gente chegar para a qualidade de segurança vão mostrar o modelo do que é justo isso. Não sei se todo mundo conhece esse modelo. quando analisa os erros humanos eu vou dizer não é só uma questão de erro, existem erros latentes no sistema e quando a gente pensa em barreiras de prevenção de acidentes a gente sabe que essas barreiras de prevenção vão ter falhas. Por exemplo, eu pensei na formação de trabalhadores, treinamento. Só que nem sempre eu vou poder ver esse treinamento. Eu pensei em barreiras de segurança como na época a gente viu. Foi tirada uma parte da barreira de segurança. E essas falhas vão conduzir ao acidente. A gente tem que esse modelo já é uma evolução importante com relação a modelos lineares que tem do dominão. Às vezes a gente chega no hospital e mesmo a indústria que é um modelo de gestão de acidente de compreensão de acidente ainda é um modelo do dominão. Esse modelo faz uma questão da concepção da organização que é interessante com relação às barreiras e à variabilidade real que vai fazer para esse modelo previsto. mas é continuando linear não se aplica aos modelos seguros e ultra-seguros quer dizer já conseguiram níveis de segurança muito elevados porque isso é uma dificuldade dos sistemas ultra-seguros como a indústria nuclear por exemplo. Os processos de segurança da Toracom já tiveram melhorias importantes e em um momento dado pode-se chegar a uma saturação das melhorias em termos de segurança e os modelos simples não conseguem explicar as falhas e nem a gestão da segurança. Então esse modelo orienta a supressão de alguns casos latentes mas o que é importante saber também de gestão de risco é que nunca se supriu um risco sempre há um deslocamento de risco por isso que é importante ter em mente a visão sistêmica. E para pensar nessa visão sistêmica eu trouxe um exemplo do acidente do sânio contaminado na França como escândalo nos anos 80 90 no ano 80 um acidente de sânio contaminado com um vírus do HIV e hepatite B e depois desse acidente de amplitude nacional a transfusão sanguínea ficou dez vezes mais segura porque foi pensada todas as barreiras foi repensada toda a questão da transfusão sanguínea dez vezes mais segura hoje mas tem cinco vezes mais mortos colaterais por hemorragias não compensadas porque o sistema eu estou tão seguro que o acesso ao sangue ficou também muito mais complicado então deve-se pensar não somente a gestão da segurança como os efeitos colaterais também das decisões de segurança nos sistemas o que a gente vê se a gente analisa um pouco na literatura que existe um artigo recente que foi publicado agora com grandes nomes que se interessam pela segurança do paciente no mundo como o Luciano Lippe que é um dos primeiros começou a classificação sobre os eventos adversos o Berwin que eu falei para vocês também agora há pouco publicaram esse artigo que diz que hoje o desafio com relação à segurança dos pacientes o maior desafio é realmente cultural e não técnica cultural nesse sentido que tem que mudar a visão das pessoas com relação aos problemas de segurança rever programas de problemas de formação a portagem interprofissional e a reunião a gente vai falar em análise do trabalho coletivo garantia de trabalho seguro etc pensar nos pacientes e nos familiares também como integrantes da segurança dos cuidados participação dos pacientes todo um campo também de estudo que considera que o paciente é um ator no processo de segurança não somente no sentido de seguir as prescrições médicas mas também de indicar quando ele acha que tem um erro médico que poderia ser evitado pela sua participação mas ainda é um caminho muito longo esse de conseguir a participação dos pacientes porque para os médicos também não é muito evidente essa questão de como os pacientes podem participar de que maneira etc e aí sem esquecer de convencer os gestores do papel deles na relação a esses objetivos e um dos grandes desafios que a gente tem quando a gente fala de questões de análise do trabalho do trabalho real é de convencer os gestores do interesse do trabalho real e de se atacar as questões do real que existe da prescrição para poder tentar transformar os problemas e encontrar as situações de trabalho mas quando a gente fala do problema cultural a gente tem que ter cuidado também porque a gente sabe que no mundo da segurança o que a gente mais escuta é que é importante que as pessoas tenham uma boa cultura de segurança isso quer dizer tudo e quer dizer nada ao mesmo tempo e a gente vê que a gente saiu do paradigma do erro humano para passar para um paradigma da cultura de segurança e aí eu trouxe o exemplo de um acidente que aconteceu na França em radioterapia o maior acidente de radioterapia acontecido no mundo onde cerca de 4.500 pacientes foram tratados por um câncer da próstata e receberam uma dose superior a 7% da doença de ciclo pelo médico e alguns morreram esse acidente ficou emblemático no campo da radioterapia e todos os relatórios de acidente das autoridades francesas davam como diagnóstico a falta de uma cultura de segurança na radioterapia quer dizer que do dia para a noite um campo da medicina que era considerado ultra seguro é um dos mais seguros da medicina comparado à cirurgia por exemplo só para ficar anestesia em termos de procedimento seguro em termos de incidência entrega de incidência do dia para a noite se tornou uma disciplina uma especialidade do médico dos profissionais que não tinham cultura de segurança e a gente tem que cuidar porque também é uma explicação simplista com o erro humano que não vai questionar causas de ordem mas sistêmicos e organizacionais como eu estava falando para vocês a radioterapia comparada com outras especialidades da medicina é considerada um sistema já bem seguro então quando a gente foi solicitado para realizar essa pesquisa compreender melhor a cultura de segurança dos profissionais como é que a gente vai fazer? a gente vai partir de trabalho para tentar entender o que é que faz que acidentes acontecem geralmente esse problema foi considerado em outro sentido vamos partir de trabalho para entender por que os acidentes não acontecem por que poderiam existir mais acidentes do que existem porque existem pessoas que trabalham que tem uma atividade de regulação façam a variabilidade das situações que faz com que existem menos acidentes do que poderia existir então a gente partiu desse princípio para tentar entender porque como é que as pessoas os profissionais de radioterapia já nesseam as situações de trabalho garantindo a segurança quando eu chego para realizar isso em um grande hospital para fazer isso depois eu fui mais quatro o discurso que foi continuou sendo afirmado quando eu voltava com os médicos primeiro os médicos diziam o problema da segurança aqui são os técnicos na terapia são eles que apertam tudo o nome que faziam ser dos médicos explicação simplista esse que está na última linha ele que causou acidente então a culpa cai no último da linha que causou o acidente então a gente queria desconstruir essa visão com relação à segurança e mostrar o papel dos técnicos de segurança na prevenção de acidentes e que o fato que algumas falhas cheguem na última linha nas pessoas que estão na linha de frente da realização do trabalho não quer dizer que é culpa desses profissionais que estão na linha de frente então os técnicos da radioterapia são responsáveis pela realização do tratamento a gente vai analisar a atividade deles passei muitas horas com eles é um processo longo para tentar entender o que é que eles fazem também analisar o trabalho dos outros profissionais na radioterapia os médicos os físicos médicos e os dosimetristas que realizam a dose para tratamento radioterapeuta e eles têm vão realizar o tratamento no paciente vão realizar tarefas de controle vão executar a prescrição médica que foi indicada pelo médico e pelo físico médico isso faz um contexto forte de uma pressão temporal importante porque os tratamentos tem um tempo mínimo de tratamento que é geralmente mais ou menos 15 minutos mas a gente sabe que de um paciente para o outro o tempo do cuidado vai demorar para uns meia hora para uns 40 minutos para uns 10 minutos então esse tempo de 15 minutos nem sempre é que é bom com a realidade da atividade e tem as urgências também de tratamento de casos de câncer como eles diziam sempre não é problema de dermatologia então tem que se tratar os pacientes nos dias certos nos dias das sessões etc e se a gente termina uma sessão a gente está reduzindo as chances de cura do paciente e aí um trabalho que poderia parecer aparentemente simples realizando um tratamento que foi prescrito pelo médico onde a pessoa tem que apertar um botão acionar a máquina posicionar o paciente e acionar a máquina para que atualmente seja realizada e aí eu vou analisar o trabalho eu vejo que vários vários problemas chegam no dia de realizar o tratamento está faltando acessório está faltando material para realizar o tratamento está faltando a prescrição do médico que não chegou ou a prescrição chegou mas não tem assinatura sem assinatura sem validação não posso realizar o tratamento e assim lá e aí um trabalho que parecia simples na metade não é tão simples assim porque elas tomam decisões que são graves e podem ter consequências graves para elas e para os pacientes eu vou dar um exemplo para vocês e a gente vê que elas têm um duplo objetivo na verdade garantir a realização do tratamento evitando de anular as sessões do tratamento produzir eficácia do que foi esperado pelo prescrito e o médico e garantir que a realização do tratamento seja realizada segundo a prescrição do médico evitando acidentes e acidentes produzindo a segurança dos pacientes mas a gente pode dizer que esses dois objetivos não são contraditórios elas podem realizar um tratamento eficaz e seguro não existe conflito só que é possível claro que é possível na maior parte do tempo acontece dessa maneira mas em outros momentos não elas vão estar dentro do conflito entre a eficácia do tratamento realizar o tratamento hoje e a segurança será que eu estou realizando um bom tratamento dando a boa dose ao bom paciente no bom momento etc e aí eu pego o exemplo das validações médicas não realizadas quer dizer o tratamento chegou e isso é uma reglamentação uma reglamentação nacional todo tratamento radioterapeuta tem que ser validado por assinatura por um médico pelo físico médico que fez a dosimetria fez o tratamento pela dose de radiação o que é que acontece na realidade esses tratamentos chegam no posto de tratamento sem nenhuma assinatura o que é que elas vão fazer elas vão estar dentro de um conflito ou elas vão realizar a sessão respeitando a eficácia do tratamento ou elas vão realizar hoje o que eu vou fazer ou elas vão anular a sessão e não vão respeitar a eficácia mas talvez não é ter isso de acidente de dar a dose errada de dar a dose que o paciente não queria que elas desse então aí a gente fica um primeiro conflito na atividade desses profissionais que devem tomar devem tomar decisões sobre decisões médicas com relação a tratar ou não tratar um paciente mas o que é que elas vão fazer a gente vai ver que elas vão fazer regulações como a gente disse no dia elas vão tentar estratégias para que elas não fiquem face a esse conflito o que é que elas vão fazer elas vão procurar primeiro tentar recuperar a situação procurando o médico para assinar elas ligam para o médico não está aqui não está disponível está no blog está em lugar o físico está ali não está aqui não está disponível está em lugar está em lugar e aí em alguns casos quando elas conseguem elas vão realizar a sessão sem nenhum problema de eficácia de segurança mas em alguns casos em outros casos não então elas vão ter que escolher entre a eficácia de segurança e vão fazer uma segurança que a gente chama de gerenciada segurança na ação diante da experiência que elas têm diante do conhecimento que elas têm com relação ao trabalho dos médicos e dos físicos elas vão decidir se tratam ou se contratam com os pacientes a gente faz um exemplo simples como esse mas é um exemplo que evidencia falhas na organização do trabalho na distribuição do trabalho e também nas responsabilidades de quem deve ou não tomar decisão porque geralmente o que acontece essas situações funcionam muito bem até o dia antes não se tem um acidente de radiação no dia que tem um acidente quem vai ser responsabilizado vai ser a técnica de radioterapia que realizou o tratamento e elas têm consciência disso elas falam disso daqui a pouco e aí eu fui em dois hospitais e a gente vai ver que a questão da cultura de segurança quer dizer a maneira como eles veem a questão da segurança e como eles agem com relação à segurança vai mudar em um hospital se não tem a validação médica eles vão sempre realizar a sessão por quê? porque é isso que a gente vai entender a economia a gente não tem um julgamento com relação se é bom ou se não se é proceder esse comportamento está certo ou está errado o que é que faz eles realizarem a sessão? a primeira coisa que a gente chama na economia é a tarefa esperada qual é a tarefa esperada no seu hospital? é que ela realize o tratamento a gente não envia paciente no dia do tratamento para casa então a tarefa esperada para ela é que ela realize o tratamento só que ela vai desenvolver estratégia para realizar esse tratamento pensando no conhecimento que elas têm dos médicos e dos físicos que trabalham juntos então elas vão dizer se for tal tratamento elas vão criar regras com relação à experiência para dizer se for tal médico o tal físico ou se ele sempre trabalha juntos não deve ter nenhum tratamento porque eles um confia no outro então está tudo bem se for um caso uma próstata uma câncer de próstata por exemplo o tratamento vai ser sempre um protocolo especializado então isso aí vai ter problema e elas vão se dar justificativas nem aí a gente chega no saber dos trabalhadores para poder já registrar a segurança não está escrito em lugar nenhum não é formalizado são regras de saberes dos trabalhadores para poder fazer paz às situações que vão sendo depois compartilhadas no coloquio a ausência de validação médica no outro hospital o que a gente vê? a sessão vai ser anulada sistematicamente porque a cultura que foi estabelecida nesse hospital é que o que a gente faz? os médicos são mais jovens eles passam por esse hospital quando saem da faculdade primeiro a experiência e depois vão para outros como eles são jovens e as técnicas têm mais experiência do que eles elas dizem a gente tem que ensinar para eles que eles não podem fazer isso então toda vez que isso acontece sabendo o que eles vão fazer é que a gente faz a gente paga o tratamento anula a sessão o paciente vai embora que é clã não volta e dessa maneira a gente sabe que os médicos vão terminar achando de um jeito para poder assinar o tratamento e a gente vão se encontrar nesse tipo de situação o que a gente fez depois? vamos saber então o que os coletivos de trabalho acham desse tipo de situação desse tipo de prática esses práticas são aceitáveis por todos tratar, não tratar e outros casos de situação concreta que a gente encontrou como o Marçal tinha falado quando a gente vai para os grupos de trabalho discutir com os trabalhadores a gente sempre tem um objeto intermediário de parte do trabalho na análise que a gente fez do trabalho então o que é que eu fiz? eu pego essas situações que encontrei como um exemplo que eu pedi para vocês e outras situações de falhas na organização e lá mostrar o debate coletivo com os profissionais profissionais primeiramente individualmente e depois a gente faz esse curso individualmente o que a gente vai ver é que já as situações não são todas inaceitáveis de poderia pensar que em casos é idêntico que em risco de irradiação de acidente real para o paciente mas mesmo assim algumas pessoas vão julgar que elas não são todas inaceitáveis desculpa que foi francês mas vou traduzir aqui o que a gente vê também que é importante que o ponto de vista das maneiras dos técnicos em rádio é diferente do ponto de vista dos médicos por exemplo com relação a poder aceitar ou não uma situação que a gente chamou de não padrão como essa situação que eu apresentei para vocês e a gente vai ver que eles não têm a mesma opinião sobre as situações eles não têm o mesmo ponto de vista porque eles têm uma posição de ator que é diferente porque eles têm uma atividade que é diferente eles têm um poder de ação também sobre os erros sobre a recuperação que é diferente mas nada disso era discutido em alguns hospitais onde eu pude realizar pesquisa aí o que a gente faz a gente traz essas questões partindo do trabalho partindo do diagnóstico e vamos tentar agora trazer isso de maneira coletiva para que esse coletivo entre num acordo sobre a gestão da segurança o que a gente aceita aqui como prática a gente está vendo que está tendo sofrimento aqui nesse pessoal que pega alguns que estão tomando decisão que acham que não devem tomar e o que a gente faz para tentar discutir sobre os critérios o que é que eu devo fazer ou não quais são as notificações na organização que a gente tem que fazer para que o trabalho seja considerado um realizado mais seguro e aí a gente realiza grupo de trabalho grupo de debate partindo de casos de cenários de atividade mas a gente pode instaurir o paciente chegou hoje 10 horas da manhã o tratamento não foi avalidado etc a técnica de radioterapia realiza o tratamento o que você acha e aí eles entram num debate sobre as práticas reais de trabalho e sobre as maneiras de agir no caso dessas situações de radiotrabal para que se entrem a partir dessa discussão que eles podem entrar em acordo mas a questão não é tanto que eles entrem em acordo a questão é que eles disputam os critérios de qualidade de segurança e eles vão se dar nesse coletivo e vai mudar de uma situação para outro porque os meios organizacionais técnicos os meios detetivos são diferentes de uma situação para outro mas que nesse ambiente a gente está com os gestores que a gente tem com os métodos que a gente tem o que a gente aceita como prática e aí a gente vai colocar alguns práticas de lado e vai dizer não, aqui a gente vai dizer que vamos aceitar isso como prática mas isso também não é definido alguma vez e acabou é um processo a gente fala de espaços de debate sobre o trabalho que devem ser instaurados nas organizações como um processo então eles tinham já reuniões que são obrigatórias sobre o redor de experiência e acidentes uma vez por mês e a gente diz ó, nessas reuniões vocês estão falando do trabalho vocês estão falando de risco vocês estão fazendo análise de risco vocês estão falando de risco e estão falando do trabalho se vocês começarem a trazer questões de trabalho os debates vão ficar mais interessantes e a gente vai ter esses espaços para que a questão do trabalho apareçam de maneira mais dairante que cada um possa nesses espaços escolher o apraz que ele pode fazer de acordo com o seu coletivo reduzindo essa responsabilidade e essa interiorização das decisões que podem cumprir o risco para si ou para os pacientes aí partindo dessa eu estou com tempo ainda? nem que estou? quanto tempo? são 15 às 4 por aí não tem que terminar às 4 horas mas tem um pouquinho não é que começou atrasada essa coisa não tudo bem acho que tem mais 5 não tem mais 10 10 exatamente isso coisa que eu não falei em relação a isso é um problema também de categoria profissional e foi importante de revisitar nesses coletivos a questão da autonomia do poder do médico com relação técnico de radioterapia então o debate é interessante com as questões das responsabilidades e quem deve fazer o que e por quê mas aí o que a gente vê hoje a Lama Wissner que eu falei para vocês inicialmente falava da batalha do trabalho real o economista tem que essa batalha do trabalho real trazer o trabalho real para os espaços de concepção por exemplo engenharia para que os métodos de trabalho sejam adaptados de acordo com o trabalho real e acho que hoje a gente tem um atividade muito maior porque essa batalha está sendo levada para a gestão não são só os engenheiros se fosse só o engenheiro que a gente tivesse que convencer estava até bom porque os engenheiros estão tentando entender mais o que a gente faz o trabalho real etc mas agora a questão de gestão de finanças que são muito mais importantes e a França continua sendo um dos melhores sistemas de saúde da Europa sem dúvida mas está passando por uma crise também muito importante a gente vê todas as perdas aqui na relação ao trabalho eu acho que tem um fenômeno também global na França a gente passou por uma reforma do trabalho estamos passando agora pela reforma do hospital o mesmo argumento o déficit é muito importante a dívida pública é importante então o que a gente vai fazer é tentar achar métodos de redução de custos com efetivo ou redução de efetivo uma biológia flexível com inspirações de ideologias de gestão que se fazem empresas privadas que se fazem para o público se chama nova nova gestão pública com indicadores de desempenho e isso mesmo em serviços que são públicos do Estado que não deveriam pensar em lucro e com métodos com métodos de organização de trabalho esperados no caráter a gente sabe todos os efetivos negativos que esses métodos têm feito na indústria chegam nos hospitais com a racionalização dos cuidados com o objetivo também de reduzir lucros públicos melhorar o fluxo dos pacientes que a gente tem que fazer muita cirurgia de ambulatório também por exemplo se passe mais tempo menos tempo nos hospitais que a rotatividade seja maior e se tem visto na literatura nos Estados que é pouco sucesso evidenciado por esses modos de organização de trabalho como o teoretismo fora um caso no Canadá que utiliza o teoretismo nos hospitais e que se apresenta como um modelo a ser seguido mas é o único e o que a gente vê é uma degradação das condições de trabalho dos profissionais de saúde e na França está sendo atualmente um problema seríssimo de saúde pública a gente vê que os profissionais de saúde tem uma taxa de abceteismo geralmente enfermeiros que é conjunto de enfermagem que é só valenteza menos os médicos que tem também sofrimento mas o pessoal que evidencia-se mais taxa de abceteismo 10 dias ao ano mais importante do que a média nacional de todos os setores então o sofrimento dos profissionais de saúde está sendo evidenciado com uma identização com manifestações porque as condições de tratamento de qualidade estão sendo perdidas também e aí isso para passar a mensagem que quando a gente pensa em questões de acidente a gente não pode pensar isoladamente de questões de gestão e de finanças e aí eu apresento para vocês esse modelo que tem no livro da Loma Fim que foi traduzido aqui no Brasil na gestão da segurança está lá no site do fórum está disponível para baixar? não ainda não existe a versão impressa e se fala de migração de tráficas organizacionais e acidentes quer dizer quando chega a ter um acidente todo o sistema ele foi pensado para funcionar em condições dados previstas antecipadas planificadas planificadas a gente sabe que o real resiste porque existe a variabilidade tanto com relação aos materiais efetivos treinamentos etc mas também as escolhas de gestão e aí todo o sistema vai passar por uma pressão comercial por uma demanda de recursos humanos que pede a redução do efetivo as tecnologias que vão mudar etc que faz com que o espaço de funcionamento seguro vai ser reduzido e a gente vai se encaminhando para espaços cada vez mais perigosos em termos de acidente então ter uma visão sistêmica é também pensar escolhas organizacionais risco de acidente e a gente está longe da ideia do erro humano um profissional faz uma situação de trabalho e por incompetência ele ocasionou um acidente então para falar que a qualidade do trabalho a gente não pode falar de segurança dos pacientes sem pensar a saúde dos trabalhadores falei para vocês o caso da decisão dos técnicos a gente toca a questão de saúde também então segurança dos pacientes e saúde dos trabalhadores sem pensar condições de trabalho condições de execução do trabalho escolhas organizacionais e a qualidade dos cuidados a relação é bem ligada mas eu tenho exemplo lá literatura que eu falei inicialmente a gente vê ainda de maneira bem separada ou trata-se segurança dos pacientes ou fala-se da questão de saúde dos profissionais de saúde e raros são os estudos que peçam nos júris eu acho que eu vou ficar por aqui obrigado aplausos aplausos agradecemos a minha palestra eu acho que a gente está sentada ali para poder ver e a pressão está sentada é que eu ia para trás sem problemas de regulamento da escola então foi ótimo até aqui alguém tem alguma pergunta uma questão que eu quero dizer para a professora e o que leva é que levar o profissional é pacientes contaminados que você passa no médico e o médico persiste que aquele funcionário ainda fique exposto à contaminação. Essa segurança da indústria que é tão segura, o que leva esse funcionário a fazer isso? O que fazer com esse descaso? Provavelmente não deve ser só do médico, a hora deve vir de cima também. Eu queria aqui falar com a professora Adelaide. Se alguém tem mais alguma pergunta, eu gostaria de responder mais de uma dúvida. Mais uma pergunta. Se essa não trabalha, responde. Tenho uma curiosidade, em relação à interface dessa questão da saúde e do trabalho da comunidade e da segurança do paciente com os serviços de saúde e do mental. A gente está acompanhando a intervenção lá e no outro capítulo, no serviço de saúde e do mental, onde a demanda inicial em saúde do trabalhador era acidente de trabalho onde havia agressão por parte dos usuários do serviço ao trabalhador. Mas uma das... a lógica desse serviço de saúde mental era muito de pensar que um usuário do serviço ele tem que ser disciplinado. e, na intervenção, no caso do acidente, é muito comum que exista uma tentativa da contenção física também a agressão ao próprio paciente. Então, eu não sei se você tem alguma vivência com esse tema mas alguém que queira fazer a intervenção e a gente vai ficar com essa intervenção. Tá bom. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. De toda a metodologia que foi colocada de forma de análise no seu estudo. Existe algum procedimento ou algum protocolo esteja em desenvolvimento a ser aplicado para reduzir os riscos nos procedimentos de radioterapia especificamente com a harmonia? Bom, como eu tenho aqui com a professora Adelaide se tiver mais a última pergunta que ela me responde a todas as maneiras. Tem mais alguém que irá fazer a outra pergunta? Boa tarde. Vamos ao proceder e a resposta para a professora, ok? Você me escuta? Sim. Vou começar para a pergunta. Protocolo. Existe muito protocolo de medicina e radioterapia. Você tá? Acho que o problema não faz falta de protocolo, não. Existe muito protocolo de medicina e radioterapia. Quando eu comecei minha pesquisa, que já faz um tempinho, de 10 anos, já existe muito protocolo de gestão de risco, de gestão de tratamento. Existia menos protocolo que não são o trabalho. Mas a questão é sobre a agraemunilha. Eu vou responder. O grande ausente desses protocolos, eu acho que quando se pensa a questão da segurança dos pacientes, vai se pensar em eficácia de tratamento, baseado em evidências. As evidências médicas mostram aqui para não fazer tal protocolo. E quem é menos protocolo em termos de organização do trabalho, em termos de repartição de tarefas entre os trabalhadores. Por exemplo, quem faz o que, quem é dispensável pelo que. Qual é o curso das tarefas? Quando eu termino porque a radioterapia é uma cadeia de tratamento. Então, é isso. É de vários profissionais. Um coletivo transverso, como a gente chama. Quem começa o tratamento a partir do momento que foi realizado anteriormente. Então, tudo isso faltava em relação ao trabalho, em relação às técnicas, sempre existe um protocolo. Depois desse acidente, de alguns trabalhos, muitas pesquisas foram realizadas sobre a radioterapia, o Ministério da Escola foi um observatório nacional para a radioterapia e vários especialistas. Começaram a ter protocolo de análise de acidente a priori, análise de acidente com retorno à experiência também. Então, existem protocolos e a economia que a gente faz é um risco. Nossa abordagem é situada. Nessa questão, a gente tem o protocolo que vai dizer quais são os riscos que podem ser evitados. A gente coloca sempre a questão do trabalho real que deve ser analisada, a questão do trabalho coletivo. Então, a gente tem algumas recomendações que a gente está fazendo o grupo ali com relação a que deve ser considerada. não existe um protocolo da economia para a deflutação. Não sei se era a sua pergunta. Não, monitoramento do sistema. Existem já cheios de qualidade de computação. Existe. vou passar para a segunda pergunta e para a segunda pergunta. Com relação à agressão. Eu tenho um doutorando agora que está fazendo uma tese em hospitais em psiquiatria. A gente vê muito isso. É, que é cheio de pacientes com transtornos mentais que vão agredir os profissionais de saúde. e aí eles têm algumas estratégias, né? Então, quando eles são as estratégias que eles desenvolvem os trabalhadores para poder evitar essa agressão corpo a corpo com os pacientes que é baseada muito em coletivo. Sem fazer trabalho, por exemplo, um enfermeiro com técnico e não um enfermeiro sozinho. De chamar um colega que seja mais forte em todos esses pacientes. A gente vê coisas desse tipo. Não sei se era... E aí, lógico que tem um conflito importante e um sofrimento também para os trabalhadores porque eu tenho que realizar um cuidado e ao mesmo tempo posso me encontrar numa situação de agressão com a sua paciente. Não sei se é do mesmo nível que você encontra aqui, mas as questões podem ser as mesmas. Qual é o meu papel enquanto cuidador se eu tenho um paciente agressivo, por exemplo? E a primeira... Eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta. que eu queria repetir. Você falou... Você estava falando da radioterapia ou da radioterapia? Eu não sei se eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu sou contaminado em vez. Em um método da imprensa. Não é no milímetro. É que o médico autoriza uma situação considerada perigosa. Eu entendi. Sabendo que você está exposto naquele local de trabalho e mesmo assim não me afasta daquele local de trabalho. Ele tem a visão de saber que é prejudicial à saúde daquele paciente e mesmo assim ele deixa acontecer e piora. Acho que são questões complexas que também são ligadas ao contexto nacional. Acho que os colegas devem responder melhor do que ele. Qual o papel do médico que trabalha para a empresa e infelizmente a gente vê não se trabalha para a empresa e não para o trabalhador. o médico citou que é tão seguro que é de pedagogia e de segurança 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 a gente foge um pouco na situação que ela coloca aqui enquanto estudo dentro do hospital. O que eu entendo que está colocando é por que o médico apesar de saber do que o nexo causal não impede o trabalho naquele local. Eu acredito que esta é uma questão fundamentalmente ideológica. É a questão de como o médico percebe o trabalho e a química respondendo sobre essa questão do trabalho. Se colocou a questão do Benzena se tivesse uma questão mais selecionada aqui também a Cusipa que houve aqui a questão da Cusipa eu sei que ele trabalha com essa mas o meu compromisso ele é maior ele é louco ele não é compromisso. Então eu acho que esta é uma questão que ele faz como se forma em si. Então isso até vou comentar isso no final aqui que é exatamente o que eu tenho que dizer. Entendeu? É a vida tem primeiro lugar, né? Sim, você tem até esperamos, né? Para alguns não. Por favor. Vocês têm muitas perguntas ou até um retorno de experiência de vivência da violência que vocês veem aqui se tem a chance. Alô, oi. Boa tarde, meu nome é Thaís eu sou da Fundação de São Paulo prazer com você aqui eu tive uma aluna que trabalhou no mestrado dela com esse tema de segurança do paciente ele é bem dedicado dentro dos hospitais e aí em relação até tentando fazer uma ponte da pergunta dele que a Fátima falou um exemplo claro por exemplo na situação de trabalho que ela estudou ela estudou no hospital universitário então no hospital universitário a cultura é um pouco diferenciada e os próprios médicos também não têm uma relação tão autoritária em relação a equipe de enfermagem a gente focalizou nos técnicos de enfermagem né? O grupo de nível mais baixo aqueles que iam administrar os medicamentos e como você falou o erro de administrar o medicamento errado fica pra eles e era muito interessante porque ficou muito claro que era um erro que tinha que dar conta dos problemas que adivinham das prescrições médicas você citou o caso de falta de acimatura a gente encontrou não legibilidade quer dizer não dava pra entender a prescrição eles não seguiam os protocolos pedidos de abreviações das medicações tinha uma série de questões mas diferentemente do que a gente esperava esses médicos eles davam muito mais acesso a essa equipe de enfermagem do que a equipe da farmácia elas tinham que como elas tinham que separar as medicações a equipe médica fazia a prescrição ia pra farmácia que dispensava e elas confrontavam a prescrição médica com o que a farmácia dispensava e aí a farmácia nem sempre se diz corretamente a falha vinha da farmácia e elas não conseguiam negociar com a farmácia elas não conseguiram diálogo com a farmácia pra corrigir essa falha e elas tinham que muitas vezes burlar o sistema como você está falando burlar a norma ah, pegou aquele medicamento eu vou ter que buscar o outro porque a farmácia não aceitava que tivesse errado então eu acho que assim eu estava pensando aqui um pouco no que ele estava falando nessa questão da organização autodidária e no que a gente não pôde fazer porque são 12 meses que precisava trabalhar a patinha física do projeto aqui no mestrado mas isso que você colocou muito interessante que até em um outro trabalho a gente gritou e escute um pouco que é a questão do espaço do debate que eu acho que tem a ver também com a pergunta que a Juliana estava trazendo eu acho que você responde um pouco na hora que você traz como solução criar um espaço de debate onde esses valores podem ser trabalhados e a gente pode entender as razões para essa farmácia as ameaças que ela sofre por estar também trabalhando com esses medicamentos e elas estão em controle em cima da curva que elas dispensam muito grande a gente não fez um estudo sobre a farmácia nem de outros trabalhos mas enfim a gente sabe que a farmácia sofre pressões e tem problemas os médicos eles conseguem ser mais amistosos também por suas razões porque elas estão corrigindo o que eles tinham feito e eles veem isso como uma coisa positiva então eu acho que você poderia talvez falar um pouco dessa solução de como que vocês trabalharam nessa questão desse espaço de debate no saber fazer das equipes porque você falou exatamente desse fluxo que envolve vários profissionais acho que essa é uma das partes da complexidade do Estudal o resultado daquele trabalho ele adivinha de trabalhos de várias pessoas que juntos vão convergir para levar para o resultado Obrigada desculpas ficou cumprido Obrigada pela experiência relatada o que aconteceu quando a gente fez essa restituição mostrou o diagnóstico para esses profissionais o que é importante de perceber é como falta uma visibilidade para o nosso trabalho da área a gente pensa que é uma evidência se tem que se interessar ao trabalho real é uma coisa que a gente diz sempre e tal mas não é uma evidência de jeito nenhum para as pessoas que estão no cotidiano da situação de trabalho quando a gente apresentou a prescrição para os médicos eles falam assim como assim elas tomam decisão lógico elas tomam decisão todos os dias e para eles falam assim é absurdo não não é para elas tomar a decisão e tal as outras colegas dizem como assim vocês fazem isso porque a responsabilidade é de vocês aí começou a ser discutida a responsabilidade se tiver um acidente de quem vai ser a responsabilidade quem assinou quem não assinou não tem feito o tratamento e a gente vê até que ponto as técnicas elas consideravam que a responsabilidade era delas não se eu fiz o tratamento eu não sou responsável não deveria fazer e aí sem dar uma resposta quem é a responsabilidade quem não é portanto não é tanto achar uma resposta que a questão seja colocada para a gente estar aqui silenciar essas questões que existem todos os dias são conflitos que são vividos por trabalhadores todos os dias e que passam despercebidos nas organizações porque existe um desconhecimento do trabalho de todos na verdade conhecida do trabalho de todos no trabalho de cada um então o que a gente tenta fazer nesses casos é isso inicialmente os médicos ficaram mais abertos para participar dos debates e a gente sempre ia trazer casos de trabalho real eu dou esse exemplo dos médicos mas tinha outros casos que eram o trabalho que eram primeiros que impactavam o trabalho dos outros então a gente tenta fazer circular para não tirar uma guerra entre categoria o objetivo de jeito nenhum é justamente mostrar que cada categoria tem sua lógica de ação em relação à atividade que ele desempenha mas minha lógica de ação pode entrar com a lógica do meu colega se eu não conheço o trabalho do meu colega se eu não conheço os impactos do que eu faço no trabalho do outro então o objetivo é isso debater o impacto da minha atividade sobre a atividade dos outros dentro do limite que a gente pode resolver nesses coletivos porque muita coisa sabe o nível do coletivo algumas coisas não vão poder ser gerenciadas pelo coletivo em relação ao hospital a gestão superior tem que ser outros níveis de discussão então a gente pode fazer isso e até que eu ia falar de outra coisa mas acho que respondi a sua pergunta acho que se você não deram ação a essa questão do valor da vida que ele já falou que eu acho que você pode pensar é só porque nós estamos contentes porque o tempo pode ser começado para depois depois da realizada lei não era só porque assim nós estávamos começando com essa questão da lógica da gestão de custo essas coisas quando ele fala a questão da vida como que para nós é tão claro que a vida em especial estaria em primeiro lugar e na hora em que a vida está confrontada por um risco real ela não parece ter o mesmo valor então acho que essa que é uma colocação que eu acho que é o que você falou vai ser no departamento eu quero convidar um minutinho final e eu farei fechamento da mesa se a pessoa quer falar uma última questão se quer deixar para a gente eu queria só complementar a história das erras de categoria para que não seja entendida dessa forma lógico que existem gerações de poder de status dentro dos hospitais e os médicos detêm o poder de técnicos de segurança que a gente não pode fazer enquanto não existe o objetivo não é esse o objetivo é discutir do ponto de vista do trabalho de cada um e o que a gente o que acontece com relação a farmácia que eu pensei agora quando a gente chega na linha final do posto de trabalho dos técnicos de segurança a gente vai dizer ah, então todos os problemas vêm de antes os outros profissionais quando chegam no posto de trabalho eles vão conseguir entrar com essa desistração só que a gente também disse a cada profissional também dessa cadeia produtiva eles produzem segurança eles evitam que eles cheguem no posto de tratamento então a gente subiu a cadeia e fomos ver como é que os físicos médicos e os médicos preveniam acidentes e riscos de irradiação para os profissionais de posto de trabalho como também na tese eu fiz esse estudo mais amplo do coletivo não somente nos técnicos de segurança acho que é um problema que eu queria dar dizer que nunca é demais falar trabalho real mas às vezes a gente se acha redundante a gente fala sempre dá importância disso o tempo todo acho que as pessoas já entenderam não, as pessoas não entenderam ainda os gestores não entenderam ainda e eu digo isso mesmo do ponto de vista da França é onde a gente pode pensar que a economia nasceu foi difundida e desenvolve ainda é uma batalha muito importante essa batalha de trabalho real eu acho que a gente não deve ter deixado de abandonar essa luta sobre aqui nos dias atuais agradeço muito a participação agradeço para que não tem produzido e nada verdade que passem a palavra agora para que não está bom agradecer a senhora e a senhora Delayde porque eu fiquei encantada que eu acho que fazer uma apresentação voltar colocar recolocar e tal ou atualizar sim que a questão do trabalho real é fundamental então os passos que foram apresentados são passos de construção da observação do trabalho real então eu agradeço muito e muito interessante o trabalho tenho que me reforçar acho que agradeço só a porque isso é verdade o nome de todos e eu só queria colocar para finalizar eu tive pensado um pouco no Marcos Alva falando depois do o falando sobre o como é que é o sofrimento do outro como é que eu vou entender a questão da vida como é importante e eu sou professora eu tenho vindo nesses anos da universidade de fazer uma pergunta muito grande quem é que eu estou formando eu as vezes formo sempre como olhar crítico vou discutir o sistema vou mostrar onde eu estou formando para esse sistema hoje é um dilema muito grande que é assim como eu vou poder transformar cultura como eu vou poder transformar e discutir questões com ideológicas porque aí eu vou quebrar paradigmas paradigmas do conhecimento a culpabilidade do homem paradigmas do médico que domina tudo que é o outro então assim eu tenho hoje entendido só se mudam ações também mudando paradigmas mudando questões ideológicas hegemônicas fortes então como se forma na escola da medicina como se forma com os técnicos da saúde como se formam os técnicos e teria discutido muito hoje eu tenho discutido em sala de aula não sei até quando mas o que é projeto não liberado resolver que tem que ser discutido em sala de aula porque eu tenho que entender como é que essa relação para a questão do trabalhador e o que que a fazer é você e uma outra questão o trabalho é fundante na sociedade então é outra percepção que eu estou ter então eu só queria deixar que esta é o trabalho que eu chamaria no micro no dia a dia de uma sala de aula mas que a formação é fundamental tá bom? agradeço a todos e eu acho que agora temos um intervalo tem um café? Marcelo? se me diz ou talvez se entenda muito obrigada a vocês um abraço agradeço a todos Obrigado.